Como é confiança zero na cibersegurança? É possível? Segurança zero é quase que um estado de espírito. E como o próprio nome diz, você, dentro do ambiente de uma empresa, as pessoas responsáveis pela cibersegurança, elas estarem a todo instante quase que neuróticas mesmo em relação ao que pode estar acontecendo no ambiente. Você assumir que em um determinado instante você está invadido, portanto você tem que estar buscando onde está essa invasão. É você sempre solicitar para todos os usuários internos, externos, fornecedores, parceiros, que se autentiquem, que se peçam uma autorização para qualquer acesso a sistemas de informação e que esse acesso, quando ele seja dado, ele seja dado com o menor grau de permissão possível para aquela tarefa, para a próxima tarefa, seja novamente solicitado um novo acesso. de forma que você consiga minimizar uma probabilidade de uma invasão que eventualmente vai acontecer na sua empresa. Atacado você vai ser. O que você tem que saber é como vai reagir e como retomar os sistemas rapidamente. É isso? Exatamente. Primeiro você tem que ser capaz de detectar muito rápido e ao detectar responder muito rápido. O grau de dano que um ataque, uma aviação, ela causa está diretamente ligado, diretamente proporcional ao tempo que você leva para detectar, responder e mitigar. Então você ser capaz de dar esse tempo de resposta rápido é vital e é bem o que você falou. Você será atacado mais cedo ou mais tarde. A gente precisa estar preparado para identificar, responder e recuperar rapidamente. O Brasil é um dos países mais atacados. Por quê? Por que os cibercriminosos gostam tanto de explorar as vulnerabilidades do Brasil? Bom, eu acho que dois motivos. Primeiro que o Brasil é um país grande, um país de uma economia grande em relação ao mundo. E tem uma questão de maturidade. A gente percebe que essas mesmas pesquisas, são várias pesquisas de várias fontes, elas mostram que mercados mais maduros, como a América do Norte e a Europa, elas têm tido até uma redução na incidência. E outros mercados menos maduros, no que tange a segurança, um aumento. E é muito simples a gente imaginar por quê. Se você tem duas casas, uma com um muro alto, uma com um muro baixo, a cada muro alto tem um cachorro e a outra não, o ladrão prefere ir na segunda. A mesma coisa é a questão de segurança. Se você tem empresas, países com uma postura de segurança mais maduras, é muito mais fácil você buscar fazer um ataque, uma violação, onde você tem uma maturidade menor. Por que é tão complexa a gestão, por exemplo, das brechas de vulnerabilidades, que as brechas são hoje o principal vetor de ataque? Por que é tão difícil esse gerenciamento de atualização de software, por exemplo? Primeiro porque os ambientes, com o advento de nuvem, trabalho remoto, bring your own device, eles passaram a ser ambientes de T extremamente complexos. E não só eles são complexos, como você tem muitas dependências e muitas vulnerabilidades são descobertas. Então você conseguir aplicar patches para cobrir vulnerabilidades acaba precisando de janelas de manutenção, pré-requisitos, e isso você leva muito tempo. Então é muito importante você ser capaz de priorizar as vulnerabilidades que você encontra, não em relação ao ambiente de TI em si, mas ao potencial impacto de negócio que uma eventual exploração daquela vulnerabilidade pode ter. O dado hoje é o maior ativo de uma empresa. Como proteger o dado? Proteção de dados é um ciclo. E a gente costuma quebrar esse ciclo de proteção de dados em seis etapas. A primeira é a governança, onde você estabelece quais são os seus tipos de dados, qual é a privacidade que cada tipo de dado tem, quais são os seus catálogos de dados. Definida essa parte de governança é as suas políticas propriamente ditas. Definido isso, você passa para uma segunda etapa que é a parte de proteção. Desculpa, a segunda etapa é a parte de descobrimento. Esse dado está em um banco de dados relacional? É estruturado? Não é estruturado? Está transitando na rede? Está em uma aplicação? Está na nuvem? Onde está esse dado? Descoberto o dado, tendo as políticas, eu passo para a parte de proteção, criptografia, mascaramento, são as tecnologias de proteção. Feita a proteção, eu passo para uma parte de compliance. Muitas vezes eu preciso mostrar o que está compliance, o que não está compliance, retenção dessas informações para efeito de compliance. Feita essa outra etapa, eu passo para uma outra etapa, que é a parte de monitorar, detectar se eu estou tendo alguma violação de acesso, de acordo com as minhas políticas. Quando eu detecto que há uma violação, eu tenho que rapidamente responder, mitigar e parar aquela violação. Basicamente, é esse símbolo que a gente tem levado para o mercado. Ter uma equipe de segurança da informação hoje é muito complexo, que faltam profissionais no mercado. Como se agir num cenário desse, de falta de especialistas em cuidar da segurança? Essa questão do déficit de profissionais, ele é comum em todas as áreas de tecnologia, em particular em cibersegurança, acho que ela é mais acentuada. Existe um mercado muito grande de prestadores de serviços de segurança, que justamente buscam preencher esse gap, esse espaço, essa lacuna. E também as tecnologias de segurança se alavancam a cada vez mais de dois fatores, automação e inteligência artificial, que vão justamente ajudar os analistas a fazerem ser mais escaláveis. Inteligência artificial tem sinergia total com segurança cibernética? Eu diria que sem ela, hoje em dia, é impossível fazer segurança. Por uma questão da escalabilidade, que eu te comentei, e sempre lembrando que o oponente, ele usa. Então, se ele usa e a gente não usa, ele tem uma vantagem muito grande. Então, é mandatório, hoje em dia, no mercado de ciber. Para a gente finalizar, minha empresa foi atacada. E agora? O que eu faço? Se ela já foi atacada, seria muito bom você ter um serviço de resposta à incidente, de uma empresa que está acostumada a fazer isso. um telefone vermelho, que nesse tipo de situação, você possa chamar para te ajudar a mitigar e resolver aquilo. Eu diria que isso é fundamental. E muitas empresas têm buscado alternativas de seguro, para cobre parte desse problema. Mas eu diria que, sem dúvida, você ter um telefone vermelho de uma empresa especializada para te ajudar, é fundamental.